A Audi abriu essa semana a pré-venda dos modelos A3 Sedan e A3 Sportback, mas eles só chegam ao Brasil em setembro. Vejam os detalhes. A Audi do Brasil inicia essa semana a pré-venda das novas gerações do Audi A3 Sedan e do Audi A3 Sportback. As primeiras unidades desses modelos estão previstas para desembarcar no país em setembro já como ano modelo 2022. Em sua quarta geração na versão Sportback e segunda na Sedan, o Audi A3 é um veículo que possui uma rica história. É o modelo mais vendido da marca no país e no mundo. Já teve mais de 4 milhões de unidades comercializadas. A versão Performance Black será a única disponível no mercado brasileiro e os clientes interessados terão condições especiais durante o período de pré-venda. Segundo a montadora, o Audi A3, desde que chegou no Brasil em 1997, é o objeto de desejo dos consumidores, tanto que até hoje é o modelo mais vendido da história da marca no país. Tanto a versão Sedan, quanto o Sportback da nova geração do A3 chegam ao Brasil com motor 2.0 TFSI a gasolina, que entrega potência de 190 cavalos e torque de 320 Nm. A transmissão é de dupla embreagem S-Tronic e 7 velocidades, que oferecem mudanças extremamente rápidas e a tração é dianteira em ambos os modelos. O sistema de suspensão traseira independente é equilibrado e combina agradável conforto de condução com boa dinâmica. Cada amortecedor se adapta permanentemente às condições da estrada, à situação de direção e ao modo de direção. O Audi Drive Select também permite que o motorista experimente diferentes modos de direção, confort, dinâmico, eficiência, alto e individual. Isso também traz mudanças nas características da resposta do acelerador, câmbio e da direção progressiva, por exemplo, que varia sua relação dependendo do ângulo de direção. As novas gerações do A3 Sedan e A3 Sportback apresentam proporções dinâmicas e um design esportivo. A ampla grade frontal e as grandes entradas de ar na parte frontal acentuam seu caráter dinâmico. Os saróis e as lanternas são full LED e, inclusive, contam com indicador dinâmico de setas na traseira de série. Como opcional, é possível adicionar os saróis full LED Matrix, que agregam beleza e exclusividade ao A3 com assinaturas personalizadas ao entrar e sair do veículo. O conjunto é composto por 15 segmentos de LED que podem ser adicionados individualmente e, além de mais eficiente e dinâmico, contribui para o aumento de segurança ao direcionar o facho de luz sem ofiscar demais veículos nas vias. Com 4,34 metros de comprimento e 1,82 metros de largura, o A3 Sportback cresceu pouco mais de 3 centímetros nestas duas dimensões em comparação com seu antecessor. A altura de 1,43 metros e a distância entre eixos de 2,64 metros permanecem inalteradas. Dependendo da inclinação do banco traseiro, o compartimento de bagagem comporta entre 380 e 1.200 litros. O piso ainda pode ser regulado em diferentes alturas. A versão sedã cresceu em todas as dimensões comparadas com a geração anterior. Os 4,50 metros significam que ele é 4 centímetros mais comprido. A distância entre eixos permanece inalterada. Os novos A3 Sedan e A3 Sportback são produzidos na fábrica de Ingolstese, Alemanha, onde fica a sede da Audi. Legenda por Sônia Ruberti